Onde é a Nação Bricolô em Salvador na Bahia e em todo o Brasil? Nem informação de Indiana, veículos da Ford melhor pra você ou varejão auto-peças? Agora também, em São Cristóvão, Bahia 2, CRB Zero, negão! Vibra, vibra, vibra! Sai do chão, meu amigo Juruna! Sai do chão de Paul! Sai do chão, Wallace! Em Amaralina, Bahia 2 a 0. O Bahia é vice! Hoje é o segundo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, Pedro Cento Serra. Lá veio o Bahia, feijão! Levantou agora, ele deu de presente pro goleiro Juliano. Disse, você tá morrendo de fome, tome um feijãozinho pra você. Olha, Silvio, se alguém tinha dúvidas de que Cajá e Regis poderiam jogar juntos, tá aí um belo exemplo. O Cajá sendo o homem do passe de iniciar jogadas e o Regis, que também tem qualidade no passe, mas sendo jogador da mobilidade. E que passe ele deu pra Hernani. Acabou com a defesa do CRB e como o Mário Júnior descreveu bem, Hernani tava mal no jogo. Tava se batendo com o zagueiro, brigando com a bola. Agora é um atacante nato. É um camisa 9 nato da melhor qualidade. Juliano abriu todo o compasso e ele com calma, sem nenhum tipo de nervosismo, com extrema categoria e de pé canhoto, tocou por cima do goleiro. O Bahia aproveita a expulsão do Elton Lira, tem superioridade numérica, faz 2x0 aqui em Pituassu, com absoluta tranquilidade, manda e desmanda aqui no jogo. Aí, tá portanto, Pedro Centro, com um pingo de tinta, ele pinta a história do jogo. Sem trave, Bahia, trabalhadores em vidros, espelhos, cristais, ótico, fibra de vidro, cerâmica de louça e porcelona. Sindicalizem-se. Sem trave, Bahia. Diga, Jota Zobond, samba, bonde nega também. É, também. Olha, nessa vibe do gol do Bahia, rolou também um cartão amarelo aqui na sequência para o jogador Daxon. Camisa de número 20, amarelado. Esse, meu irmão, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, com mais um outro vermelho. É, meu irmão. Mais um amarelado aqui, sete, só para o CRB. No jogo que o Bahia vence por 2x0, em nome de Irmãos Queiroz. É mais barato? É, nação Martins, Silvio. É para a alegria, alegria de Mário Augusto. Tudo de canção, senhoras do Zap, meu filho, Mário Augusto. Bahia 2x0. E chega, correrá do Cazé. Olha o terceiro, vou cantar, ele bateu, o goleiro pegou, lá o goleiro de Tocorre. E chega, correrá do Cazé. Aleluia, aleluia de A Tristeza. Não pode me ajudar. E diz, meu Deus, há uma torcida mais feliz que essa. O Bahia Chacoalha, o CRB, em Pituassu, na casa, tricolou para o gol do placar e aumenta. Quem é o pai da criança? Regis. Júlio. Me deu o número do verso. Número 20. Ô, Juliano, vai de novo, meu filho. Eu toda hora canto para você. Vá buscar Josilda. Vá buscar Josilda na rede. Na rede, na rede. E segure a cabeça de mamãe, não chore. Alô, ACM, cinegrafista. Sai do chão. Sai do chão. Sai do chão. Pula também, Dandê. Ou é o placar. Virou goleada na sopinha de curso antes. O Bahia tem três. O CRB não tem nada. Não bota a chupedinha na boca desse goleiro Juliano aí. Ô, Marinho Júnior, Nina ele, Nina ele. Bote um boneco de pulco nele. Olha só, eu falei, Silvio, do Hernani. Chamei a atenção que o Hernani estava dormindo, estava cochilando, não estava muito bem no jogo de hoje. Aí ele resolveu acordar. Olhou para mim e viu o Marinho Júnior. Segura aí agora, ó. Não é para eu jogar? Então abre o olho, pai. Foi lá no meio campo, pegou a bola e rolou para o Renato Cajá. Renato Cajá olhou para o gol e soltou uma patecada. Pupo não, quase. O goleiro Juliano esbomou. Ô, Regis, quem está mandando sou eu. Fure ele, pai, vá. Regis de pé esquerdo. Pupo. Pupo. Faz o terceiro gol do Bahia aqui no Estádio Metropolitano de Vituassu. Para completar a festa, Neto Baiano expulso. Bahia tem três. CRB não tem nada. Para a alegria do Leandro Vitória de Jesus. Para a alegria do Gilmar Evangelista, Breno Marra. E também o Jefferson Santana. Galera boa, ligada no sul da Metrópole. Bahia três. CRB zero. Na informação de... Na informação de... E aí